Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VG Mercado desta segunda-feira, 1º de abril. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA faço convite para você assistir o nosso programa semanal, que vai ao ar todas as terças-feiras no ano do almoço. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos foram negociados em alta nesta manhã. Os investidores da Bolsa de Valores brasileira não tiveram muitos motivos para comemorar no primeiro trimestre do ano. O Ibovespa teve o pior desempenho do mercado de ações entre 41 Bolsa de Valores no primeiro trimestre do ano. Apenas nove destes índices caíram no período e a queda de quase 5% do Ibovespa no primeiro trimestre foi a maior entre eles. Claro que os juros americanos atrapalham. O atraso nos cortes atrapalham. Ficou para o meio do ano o mercado projeta, mas outros fatores também perraram o principal índice da Bolsa de Valores brasileira nesse período. Os estrangeiros, por exemplo, já sacaram R$ 22 bilhões da Bolsa de Valores só neste início de ano. A semana será marcada por dados da indústria no Brasil e pelo payroll, dados de emprego de março nos Estados Unidos. Para conversar comigo sobre todos estes assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Rodrigo Melo, sócio-diretor da Seneca Evercore. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer te receber aqui conosco. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os espectadores. Prazer é nosso, Rodrigo. Eu vou começar falando dessa parte do investidor estrangeiro, a gente sempre fala da entrada, da saída, mas para além desse percentual de dinheiro, o que explica essa saída dos estrangeiros e o que é preciso fazer para que esse dinheiro não fique entrando e saindo do país toda hora, que seja um investimento fixo mais permanente no Brasil? Olha, Diego, eu acho que tem vários fatores que influenciam esse movimento, né? E tem fatores que estão, vamos dizer, sob controle relativo aí do governo brasileiro e dos agentes do mercado brasileiro e tem outros que não estão, que são esses, por exemplo, essa questão aí da taxa de juros no exterior que você mencionou, né? Vamos dizer, muito do capital que frequenta aqui a nossa Bolsa de Valores, a maior parte dele, talvez seja capital estrangeiro. Então, quando você tem um movimento externo de alta de juros, a tendência é que todas as Bolsas no mundo inteiro tenham uma, vamos dizer, uma saída de recursos. Agora, o que você destacou, a nossa Bolsa no primeiro tri teve uma performance muito inferior às outras, né? Isso aí tem mais a ver aí com as nossas questões internas, né? E que eu acho que, ainda que a gente esteja vendo aí no Brasil sinais mais positivos em relação ao crescimento, em relação ao aumento do consumo, eu acho que ainda não existe, por parte do investidor estrangeiro, uma confiança nos fundamentos que justifique, vamos dizer, um movimento mais contundente aí de entrada de recursos. Só para complementar, um exemplo disso é, por exemplo, a parte toda de novas emissões, né? A gente vem aí num longo período, acho que mais de um ano, sem ter nenhuma abertura de capital. Então, esse é um sinal que, vamos dizer, que do ponto de vista do investidor estrangeiro, não há ainda uma confiança muito grande nos fundamentos da nossa economia para o médio e para o longo prazo. Certo, Rodrigo, você cita aí os fundamentos da nossa economia. Quero me aprofundar um pouco nesse tema, porque o Ibovespa teve o maior desempenho entre 41 Bolsa de Valores, ou seja, é um desempenho ruim considerando o restante do mundo inteiro. Só nove índices dos 41 caíram e o Ibovespa teve a maior queda deles. Esse estresse tem relação também com a parte governamental, com as possíveis interferências do governo na Petrobras, na Vale e a questão fiscal do país? Esses fatores, eles acabaram pesando mais até mesmo do que os juros americanos nesse primeiro trimestre? Olha, eu entendo que sim, Diego. Eu entendo que no relativo, o que você disse, quando a gente performa, a nossa performance é inferior a 40, 41 Bolsas aí no mundo inteiro, é sinal de que tem alguma coisa aqui nossa que desagradou o investidor nesse momento. E realmente o que ficou muito em evidência foram as questões aí relativas à Petrobras e à própria Vale. Eu acho que a hora que o nosso governo faz declarações que levam, vamos dizer, os agentes aí acharem que vai haver uma interferência em empresas que são muito relevantes aí para a nossa economia e para a nossa Bolsa, isso gera uma insegurança no investidor, sim. Você citou também na primeira resposta a abertura de capital na Bolsa, A retomada dos IPOs era esperada no primeiro momento para o segundo semestre do ano passado. A expectativa passou para o primeiro semestre deste ano, mas o fato é que os juros americanos ainda permanecem em patamares elevados e os IPOs ainda não retomaram aqui no Brasil. É possível afirmar que existe o risco dessa retomada dos IPOs ficar só para 2025, Rodrigo? Eu diria que é possível sim, Diego. Eu acho que com relação ao ano passado, você teve aí também uma questão global aí de guerras, né? Quer dizer, uma instabilidade parte mais geopolítica que acaba influenciando também a perspectiva dos investidores de entrarem em novas emissões, né? A gente, obviamente, para o nosso negócio aqui, seja de mercados capitais ou de fusões e aquisições, seria muito bom ter esses mercados reabrindo o quanto antes. A gente espera que essa reabertura aconteça aí no segundo semestre, porém, eu diria que quando a gente olha o cenário hoje, é possível que essa reabertura fique realmente para o ano que vem. A gente, do nosso lado aqui, com nossos clientes, as operações que a gente trabalha, a gente não está vendo ainda, vamos dizer, nenhuma luz aí no fim desse túnel das empresas voltarem a ter acesso a mercados de capitais. E a sinalização do Copom, na sua última ata, de que os cortes de juros podem ter mudanças nos próximos meses, é esperado mais um na reunião de maio, depois isso está em aberto. Essa sinalização foi recebida como pelas empresas? Você acredita que esse tom do Banco Central foi correto? Ou existe ainda espaço para cortes mais acentuados na Selic? Olha, eu diria que, no geral, na nossa visão, foi bem recebido. Acho que as empresas estão todas trabalhando com cenário de declínio de juros. Acho que isso dá um alívio. Você teve, no ano passado, até no início desse ano, muitas empresas enfrentando dificuldades e, realmente, essa queda de juros vai permitir que não só algumas dessas empresas aliviem a pressão no caixa delas, como elas possam também se refinanciar e buscar o mercado de capitais, não de ações, mas de dívida, para se refinanciar com taxas mais interessantes. A gente está vendo muita atividade nesse sentido. A gente, recentemente, montou, no início desse ano, a gente montou uma área de mercados de capitais e o nível de diálogo com nossos clientes, seja para levantar, vamos dizer, novas dívidas, taxas melhores, ou refinanciar dívidas antigas nesse novo ambiente, eu acho que eu te diria que a tendência é positiva. Claro que todo mundo gostaria que tudo fosse mais rápido, mas acho que, no geral, a expectativa de poder, vamos dizer, ter esse alívio aí na parte dos juros, no que diz respeito às empresas, é muito boa. E a gente sempre escuta no mercado que é na baixa, que aparecem as grandes oportunidades. Eu quero entender se você está confiante de que o segundo trimestre desse ano deve ser melhor do que o primeiro, se os fatores econômicos e políticos te dão segurança para mostrar uma recuperação maior do mercado de ações e também de emissões agora nesses próximos três meses. Olha, é curioso porque a gente, vamos dizer, a gente atua bastante no mercado de capitais, mas a gente atua também muito na parte de fusões e aquisições. Na verdade, a nossa empresa nasceu aí nesse mercado de fusões e aquisições. E, curiosamente, na parte de fusões e aquisições, essa questão da baixa não é tão relevante. Na verdade, quando os mercados estão mais positivos é que você vê as empresas mais animadas para fazer grandes investimentos, adquirirem outras empresas, os fundos investirem, aportarem capital nas empresas. Eu acho que essa questão do oportunismo, a gente viu recentemente, por exemplo, no movimento todo que teve de fundos que investem em empresas estressadas. Então, essa pressão dos juros que a gente falou há pouco levou a surgir muitas oportunidades desses fundos de buscarem, vamos dizer, investir em bons ativos a preços descontados, dado que essas empresas aí estavam, vamos dizer, de uma certa forma apertadas. Com relação ao segundo TRI, de novo, a gente espera que continue tendo essas oportunidades, mas para o mercado em geral seria melhor a gente ter, não, vamos dizer, esse mercado de oportunidades, mas um mercado mais forte. E a gente está trabalhando com essa expectativa. A gente continua vendo, vamos dizer, desde o... Acho que o movimento já teve uma melhora aí no início do ano, realmente o quarto TRI do ano passado para os mercados que a gente atua foi duro, mas a gente continua vendo agora, desde o início do ano para cá, uma movimentação maior, seja de empresas querendo investir, querendo fazer aquisições, seja de fundos que conseguiram finalmente aí, depois de um grande ato, um período de captação muito difícil para todos os fundos, e agora a gente está vendo os fundos começarem a captar. Então, isso deve fazer girar, essa roda girar novamente, à medida que esses fundos investem em empresas, depois essas empresas vão ter que abrir capital, enfim, aí você começa a ter uma movimentação em vários setores aí da economia do mercado de capitais. Pensando em fusões e aquisições, Rodrigo, no Brasil, existem setores específicos em que as fusões e aquisições estão mais aquecidas, setores que elas estão ainda desaquecidas, e qual que é a perspectiva para o restante do ano? Quais setores que estão no radar da companhia? Olha, eu diria que já há algum tempo a gente vê muita movimentação nos setores ligados à tecnologia, é um setor que continua, essa mudança digital, essa mudança tecnológica, ela continua acontecendo e continua provocando diferentes agentes a se posicionarem, sejam fundos de venture capital, fundos de private equity, ou mesmo empresas que querem adquirir tecnologias, eu diria que o setor financeiro também, e aí com tecnologia eu sem, mas a gente continua vendo bastante movimentação de fusões e aquisições entre empresas e setor financeiro, seja na parte ligada a seguros, seja aí na parte mais ligada a crédito e outros, enfim, a tecnologia financeira em geral. O setor que a gente tem visto, talvez um pouquinho mais frio ainda, e seria bom a gente ver algum tipo de movimentação, talvez a parte de consumo e varejo, ainda que você teve grandes negócios no ano passado, foi o caso da venda da Copenhagen para a Nestlé, eu acho que no geral essa atividade de consumo, ela ainda está difícil, e a parte da renda da população, com o ciclo de juros que a gente veio, ainda está muito deprimida, a gente não está vendo uma movimentação muito grande nessa parte toda de varejo, fora eventos específicos que ocorreram aí no passado recente, foi para americanas, etc. Você citou o setor de tecnologia, eu lembro aqui que lá nos Estados Unidos, principalmente as ações de tecnologia, tem disparado semana após semana, a NVIDIA dobrou de valor, só nesses três primeiros meses de ano, e claro, o assunto inteligência artificial, tem dominado os mercados nesse começo de ano. Eu quero saber se as empresas brasileiras, e se a economia brasileira está pronta para surfar nessa onda, e como é que as empresas têm se movimentado para inserir inteligência artificial, para também aproveitar esse bom momento do setor, sobretudo nos Estados Unidos, repito aqui. Olha, eu diria que a resposta é sim, o Brasil nessa parte toda de tecnologia, eu acho que tem muitas qualidades, a gente tem aqui uma quantidade imensa de empreendedores e startups aí investindo em novas tecnologias, e aí a reboque disso você vê também, eu falei dos fundos, mas também muitas empresas que hoje em dia, você pega diversas empresas brasileiras, elas montaram áreas específicas só para investir em tecnologia, seja desenvolver tecnologia própria, ou seja adquirir. Então você tem, por exemplo, os fundos que se chamam os corporate venture funds, que são fundos que fazem parte de uma empresa onde ela alocou aquele capital para investir em novas tecnologias, não necessariamente incorporando aquilo dentro da empresa, mas mantendo aquelas estruturas separadas para eles, vamos dizer, manter aquela dinâmica de empreendedor e empresas que se movem de uma forma mais acelerada. E é claro que a inteligência artificial, hoje ela é parte de tudo, acho que não deve existir nenhuma empresa hoje em dia que investe em tecnologia de ponta que não está de alguma forma inserindo a inteligência artificial nisso. Com relação aos Estados Unidos, eu diria que tem sim muitos fundos americanos que vêm para cá e buscam investir em tecnologias aqui, mas o Brasil é um mercado muito vasto, muito rico, então as empresas que a gente vê no Brasil, elas no geral estão mais voltadas para o mercado local. O que não quer dizer, por exemplo, que se tenha empresas grandes que montaram essas estruturas que eu falei e que investiram fora do Brasil. Então, essa semana mesmo, conversei com uma grande empresa do setor de papel e celulose, acho que até pública a informação, que é a Suzano, que fez um investimento numa empresa de alta tecnologia ligada à parte de celulose na Finlândia. Então, você tem sim, vamos dizer, grandes empresas brasileiras, que hoje já tem uma estrutura global, olhando para investir sim em novas tecnologias fora do Brasil. Rodrigo, a gente tem observado semana após semana pelo Boletim Focus que as projeções de crescimento econômico do Brasil têm melhorado semana após semana e que as previsões de inflação têm caído nessas últimas semanas. Você sente, entre as empresas, entre os investidores nacionais e estrangeiros, um otimismo maior em relação aos rumos da economia brasileira para este ano? Com relação aos empresários, eu diria que a resposta é sim, mas o empresário brasileiro é sempre muito cauteloso. Então, eu diria até meio ressabiado, dado tudo que a gente vive aqui no Brasil ao longo dos anos. Então, eu diria que sim, eu acho que obviamente todos os empresários que a gente conversa ficam felizes de ver essa questão da queda da inflação, que quem sabe vai permitir uma baixa e mais acelerada dos juros, expectativa de crescimento, mas daí até, vamos dizer, eles voltarem a se animarem de uma forma mais expressiva a fazer investimentos, eu acho que demora um pouquinho. Então, esse ciclo deve levar alguns meses mais e talvez, vamos dizer, quase que uma desconfiança por parte dos empresários de ver se realmente esse cenário se confirma para eles poderem voltar a investir, voltarem a tomar mais recursos. Mas eu diria que existe hoje na nossa visão, no meio dos empresários, um otimismo com cautela. E nessa mesma atuada sobre política fiscal, a discussão melhorou também? porque a gente esperava um déficit de cerca de 1% do PIB para esse ano 2024. O fato é que a arrecadação surpreendeu em janeiro, surpreendeu em fevereiro, e aí o mercado começa a refazer as suas contas, e eu quero entender também se essas contas também estão sendo feitas pelos empresários, se o tom na discussão fiscal tem melhorado nessas últimas semanas, ou ainda é cedo para dizer isso, Rodrigo? Eu acho que ainda é cedo, e eu acho que essa questão fiscal, de novo, os empresários olham com muito ceticismo, o histórico de todos os nossos governos é sempre buscar resolver a questão fiscal pelo lado que você mencionou do aumento da receita, da arrecadação, e pouco corte efetivo no gasto. Então eu diria que é difícil encontrar, conversar com algum empresário hoje, que vai falar para a gente que está animado com a perspectiva fiscal do país. Eu acho que aqui, na nossa visão, a questão fiscal é, a gente vai ter que conviver com o que é possível, e não com o que seria ideal, vamos dizer, para os agentes de mercado e para os empresários. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, o papo foi bacana, e as portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Eu agradeço, Diego, pelo espaço, e sempre um prazer aqui estar participando do programa de vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Um ótimo dia, ótima semana. Para você também. E vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. A agenda desta semana será cheia. Amanhã, terça-feira, sai o boleto em foco pelo Banco Central, que reúne as projeções do mercado para a inflação, crescimento, taxa Selic e dólar. Na quarta-feira, tem discurso de gerar o pau-presidente do Federal Reservo Banco Central americano nos Estados Unidos. São guardadas pistas sobre a condução da política monetária americana. Todo mundo de olho para saber quando que o Fed vai começar a cortar os juros. A expectativa do mercado do segundo monitor em tempo real, FedWatch, é que os juros vão começar a ser cortados na reunião de junho, no meio do ano. Ainda na quarta-feira, aí no Brasil, saem os dados da produção industrial de fevereiro. Na quinta-feira, balança comercial de março e na sexta-feira, a dívida bruta do Brasil em relação ao PIB. Na sexta-feira, também sai o payroll, dados de emprego dos Estados Unidos do mês de março, um indicador super importante para medir a temperatura da economia norte-americana para aí sim discutirmos quando que os juros devem ser cortados por lá. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 5,02. Os futuros do Ibovespa são negociados em estabilidade nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Viajo ao Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso convite para você assistir o nosso programa. Coloca aí na sua rotina. Segunda a sexta, no YouTube e no Spotify. Você que escolhe sempre antes da abertura da Bolsa de Valores. O VGSA é publicado todas as terças-feiras na hora do almoço e no VGSA eu recebo um presidente de uma grande empresa do país para discutir os rumos da economia brasileira. O VG Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui, gente. Até lá. o VG Mercado o VG Mercado Obrigado.